Bom dia, seja bem-vindo, estamos em boa viagem, hoje no caso dia 08 de junho de 2022. Hoje vou apresentar para você como é que está a movimentação aqui do Recife, depois desses dias de chuva, você vai ver aqui no canal Giva Nilson Berg, e você vê como o dia hoje está tão lindo. Isso que é o Nordeste, chove, faz sol, é dessa forma que você vai encontrar, você que vem aqui ao Pernambuco, curtir esse lugar espetacular. E vamos lá ver como é que está a movimentação do calçadão. Acredito que você já está com viagem marcada para vir ao Recife, e seja bem-vindo ao Recife, você sozinho com a sua família, o seu namorado com a sua namorada, certo? Aí à frente você vê que tem as placas informando o perigo, para sujeito a ataque de tubarão, evite o banho de mar. Mas você evitar é melhor. E nesse momento você vê que a via está congestionada, que sempre é assim pela manhã. Vamos no sentido sul. Olha só como está lindo o dia hoje. Está perfeito. Não sei se você já veio aqui no Recife em boa viagem. Se você já veio, deixa aqui um comentário, isso é muito importante. Aqui estou no próximo do primeiro jardim, segundo jardim de boa viagem. No caso aqui atrás, no sentido norte. No sentido sul eu vou passar pela pracinha de boa viagem e depois o parque Dom Lindor. E é sempre assim, é bem movimentado. O pessoal vai sair para estar passeando. É dessa forma que você vai encontrar. Chega aí à frente eu vou passar para o lado da ciclovia, né? Para não atrapalhar o pessoal que está aí caminhando. E realmente, ontem choveu bastante, que ontem no caso foi terça. Hoje é quarta-feira. Bem-vindos a Deus. E aconteceu novamente, delisamento de terra, gente. Não acredita. Pois é, aconteceu. Até quando isso vai acontecer, né, gente? Esse delisamento de terra, o pessoal. Perdendo suas vidas. Triste demais a situação. Mostra a atenção aqui. Nesse sentido que eu vou, eu chegarei na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Chegarei em Jaboatão dos Guararapes. Chegarei em Pojunca. Pojunca é onde tem, né? A bela praia de Porto de Galinhas. Nesse momento é uma insta, nove horas da manhã. Fazendo conteúdo pra você ficar informado como é que está o clima aqui do Incício. Assim que você vai encontrar. Os barraqueiros já estão chegando. Armando suas barracas. Pessoal, tô vendo que off. A hora que ele chega é umas sete e meia, oito horas da manhã. No caso, o sol nasce no leste e se põe no oeste. No caso, o sol nasceu hoje de 5h28. Estamos no inverno, né? Chegando no inverno já. E ele vai se pôr de 5h08 da tarde. Tem algumas pessoas já curtindo a praia, visto? O pessoal gosta demais de praia. Não sei se você também é um fã, né? De praia. Acredito que seja. Nesse momento a temperatura está 28 graus. Mas vai baixar a temperatura. Vai ficar 27. E a noite 24 a 23 graus. Uma coisa também que eu não recomendo. Você está... Facilitando sobre... Estar com joias. O celular também, né? Complicado. Todo lugar é perigoso. Todo mundo sabe, né? Aí também não é bom facilitar. Se não fichou, ele vai correndo, né? Vai atravessar aí a... Passarela. Esse carro em tudo para o norte. Seu trabalho. As suas casas. Resolver alguma coisa. Pessoal aqui jogando vôlei. Acorda cedo, né, gente? Pessoal. Não aumenta a mim. Acordei cedo para poder estar fazendo esse conteúdo. Açaí expresso. Açaí expresso. Põe brilho de secreto no calçadão. Complicado aqui a ciclovia quando chove muito, gente. Fica completamente alagada. Aí o ciclista sai, né? Da ciclovia vai ficar assadão. Chegar aí à frente eu passei a pouco também. Pelas ruas de Boa Viagem. Para você ver, né? Como é que está depois da chuva. Essa aqui é a Bruno Veloso. Você que vem lá do Shopping Resist. Vai passar por aqui. Ela foi asfaltada. Fizeram também a calçada dela. Ficou muito bom isso. Esse trabalho foi com a Prefeitura e o Sobe também, né? Foi um bom dinheiro. Parece que foi cem milhões de reais para poder fazer essa obra, gente. O pessoal vai jogar vôlei. Só acorda cedo, viz. Sabe que o sol aqui é cinco e quinte, cinco e vinte. Já nasce o sol, o pessoal já começa já. E para os seus trabalhos. Qual é o horário aí da tua cidade que nasce o sol? Tem essa curiosidade. Tem cheiro. Muitos criotes estão sendo requalificados. Não sei se é oito milhões, é dois milhões para fazer essa obra. E essa aqui, gente, é a área onde se encontram as piscinas naturais. Tem que dar uma olhadinha com o sol. Olha só como está o sol. Olha só que maravilha. Desde a Prefeitura, a natureza. Agora vamos sair aqui da ciclovia e vamos passear um pouco pela Avenida Conselheiro Aguiar. Que no caso ela liga para a Zona Norte. Vamos seguir aqui, né? A Avenida Barão de Souza Leal. Só que eu não vou seguir em frente. Você seguir em frente à Avenida Barão de Souza Leal. Você vai chegar no Aeroporto do Recife. Que é bem pertinho, viz. É dois quilômetros e meio. Ah, só como é que se encontra nesse momento. Parece que eu vou fazer uma requalificação aqui. Na igreja. Já era tempo, realmente. Essa igreja já é um bom tempo aqui. Está assim, dessa forma. Com essa pintura. E caso você queira pegar a ônibus, né? Para Porto de Galinhas. Aqui em Boa Viagem também você pega. Ali embaixo. Barão de Souza Leal. Ou na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira. Caso você queira ir para Porto de Galinhas. Aqui é a parada de ônibus. Parada de ônibus. Não, mas era para ser mais cuidadosa. É, vamos lá. Teve um imprevisto ali agora. Que o pedal aqui saltou. Aqui é o bom preço. Aí atrás você vê que tem caixa, né? Aqui no caixa, estou na linha do ônibus. Galerias aí, ó. Coste de gasolina aqui. Bem próximo, dá para cima, tá vendo? Aí, o mercado de Boa Viagem. A gente sabe que está bem sequinho. Aqui a noite é bem legal ver se essa galeria ir à frente. Não tem essa placa é enorme aí, ó. As cadeiras lá de fora, né? Os barzinhos. Você só fica curtindo. Essa área aí é bem legal. Aí as placa do shopping, do aeroporto, do Biri Biri Pina. Tudo a Fisqueiro. Esse ônibus que passa pela Avenida Engenheiro Domingos Ferreira. Você pega lá no Terminal Cai Santa Rica. No Recife Antigo. Aí ele vai passar por aqui, né? Você tem que pegar o que? O opcional. O normal vai pela Mascaranhão de Moraes. Outro mercado aqui, ó. O pedal está saltando. Realmente, eu vou jogar ele fora. Falando de sério. Aí a frente é a Academia Smart. É só a situação, a buraqueira. É claro que passa muito ônibus, né? Aqui, na minha direita. Aí é por isso que fica essa buraqueira toda. Aumenta o horário de pica e tem que se movimentar. E agora aqui é bom demais. É muito tranquilo, pô. Não há lago aqui, essas áreas. Até algumas horas aqui não há lago. Quanto mais próximo do Mangue, aí que é a laga. Olha o rodo dele. É difícil de ficar devado. A Bruno Veloso é essa aí, ó. Abriu o tecinho. Essa aí é a Bruno Veloso, que dá acesso para a Praia de Boa Viagem. A mais a pra frente é a Pá de Caracuceira, né? Você que vem de choque vai passar por aqui. Olha lá. Rua Pá de Caracuceira. Ali também que já é a praia, já é de boa viagem. É muito fácil demais. Você se deslocar. O tecinho abriu. Esse carro aí vai entrar a esquerda. Caramba, meu amigo. Logo aqui, eu fiquei logo na esquerda, a área que o carro vai entrar. Se pica o sul, não é pra ir. Aqui é a Avenida Engenheiro Domingos Ferreira. É, tá tranquila a Avenida. Tá alagada, né? Aqui também foi feita a calçada, né? Tá alagada, vocês pedem planta aí, ó. Caramba, vou ter que olhar pro lado, tá? Caramba. Caramba. Vídeo só aí a frente, gente. Que lindo esses edifícios, né? É bonito demais, sinceramente. Aqui é uma faculdade. Nossa, com São Muniz, esse edifício. O Guazeu vai estar aqui no Recife, cantando. Dia 4 de setembro. Não sei se você vai estar lá. Meu Deus, vocês podem pedalar lá. Deixa o Recife, deixa eu ir à frente. Rua Padre Carapuceiro, Rua Antônio e o Marque. Essa rua aí. Rua Padre Carapuceiro, Rua Antônio e o Marque. Muito bonito, né? Esses edifícios. Aqui, a tua direita também tem um mercado. Chegamos no Shopping Recife, Pernambuco, no Odeste do Brasil. Isso aqui é o Shopping mais velho de Pernambuco. Tem mais de 40 anos. Aqui é a entrada. Aí tem um pedágio, você vai ter que pagar o pedágio. Você vai ter um preço ali? Tem. Permanência, 4 horas, 10,50. Hora, fração adicional, 2 horas. Tarifa reduzida, 4 horas, 6 reais. Hora, fração, 1 real. É, no momento está tranquilo o estacionamento. Somos Recife. O letreiro. É igual esse parquinho aqui, vici. Fica aqui, ó. Na confundir, né? O Brasil, o que você achar, é melhor. Tem segurança aqui, ó. Pode ficar no ponto de onde vai assossegado, porque tem segurança. Aí a frente é o Jardim Gastro. É uma hora pra você curtir, né? Seu dia de lazer. Abre a tarde, né? Quarto, sábado, de 4 horas até 10 horas. Domingo, de 4 horas até 9 horas. O estacionamento aqui. Bem legal essa hora. Retornamento também do... Está frequentando. Aqui é o Jardim Gastro. Aqui é o Jardim Gastro. Shopping Paracan. Aqui é o Jardim Gastro. Aí é legal esse lugar com o Sincãozinho. Sincãozinho fazendo amizade com o Otis Conzinho também. De aqui pra cá. Vou colocar do lado da piscina. Vou levantar o nó. A bike tá complicada ali. Quando não é uma coisa, é outra. É um gato da bexiga, essas bikes. Nessa hora aqui, vejo que tem mais carro. No primeiro andar, sem ser primeiro andar. É um negócio esquisito, não é não? Lá debaixo, nessa M do Terra, que é o primeiro andar. E aqui também é Terra. Eu não entendo isso. As casinhas aí, o povo tá começando a cuidar. É bocando, né? Também, tá muito bonito o ponto de ouvir. Pra daí fazer minha escolta. Vai tratar umas plantas aí, ó. Aqui ela tem um espinho. É a frente que é a entrada principal do shopping. Aqui no primeiro andar, onde tem essa passarela. Depois dessa passarela, eu sei que no frente tem outra para avião. Que você segue para... Zona Norte e Zona Sul. E assim está, bem tranquilo. E ali em cima, no caso, é estacionamento de bike e de moto. Parar aqui. Vai. A entrada principal do shopping. Vamos atravessando agora aqui a... É só que é bonito o prédio, né gente? É bonito demais, pô. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado mesmo por sua presença e estar aqui acompanhando o meu passeio, certo? Quero saber o que você achou. Deixa aqui um comentário, aqui as paradas. Olha só, que interessante. Um forte abraço e até em breve com novos vídeos. Tchau, tchau.